Música Ainda não gostei, a mocidade é bem verdade, só encontra a infelida Esse mundo está muito mal dividido, só encontra o amor sentido pra me fazer chorar Ainda não gostei, a mocidade é bem verdade, só encontra a infelida Nunca tive um minuto sequer de prazer, minha vida tem sido um eterno sofrer Mas como tudo no mundo tem fim, tenho esperança que Deus se lembre de mim Esse mundo está muito mal dividido, só encontra o amor sentido pra me fazer chorar Ainda não gostei, a mocidade é bem verdade, só encontra a infelida Música Esse mundo está muito mal dividido, só encontra o amor sentido pra me fazer chorar Ainda não gostei, a mocidade é bem verdade, só encontra o amor sentido pra me fazer chorar Ainda não gostei, a mocidade é bem verdade, só encontra a infelida Música 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 Música